Não decidimos quem vai colocá-la ainda. Ah, então vamos ficar aqui sentados e esperando a oportunidade. Não é melhor discutir? Olha, olha, ficar sentado aqui olhando essa coisa não vai trazer todo mundo de volta. Eu sou o vingador mais forte, tá? Então a responsabilidade que esse brilho é o meu dever. Não, 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 não. Para, deixa eu fazer! Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer uma coisa honrada, uma coisa certa. Não é só o fato da nuvem estar canalizando energia e clandestinente, eu tô dizendo. Você não tem condições. O que você acha que está correndo nas minhas veias agora, regreijão? Eletricidade, eletricidade. Eletricidade não vai te ajudar. Deixa essa pra mim. Viu o que as joias fizeram com Thanos? Quase o mataram. Nenhum de vocês sobreviveria. E como você conseguiria? É um chute. Essa radiação é basicamente gama. Eu acho que... Eu fui feito pra isso. Tá pronto, hein? Tá, vai desistir. Pra um dia de hoje. Não altere nada desses cinco anos. Ok. Sexta-feira, faz o favor e ativa o protocolo porta dos celeiros. Sim, chefe. Estão de novo de volta, placas. Tira a luva. Tira a luva. Não, espera. Bruce, tudo bem aí? Fala comigo, Ben. Eu tô legal. Eu tô legal. Eu tô legal. Eu tô legal. O que é isso? Ah! 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 Não toque em ele! Puta! Sai do meron! Deu certo! Tá tudo bem. Não deu certo. Acabou. Foi. Gente. Acabou. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Não aconteceu certo. Foi mesmo. Sim. Compra. Sim, sim. Não pudesse. Claro que tudo, Trump. Não está rápido. Não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar Isso aqui vai desabar ainda mais Volte, volte, saia por aqui Isso aqui, isso aqui! Isso aqui, isso aqui! Pela anda! Gol V, A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-V Mentei-me, te vi o que eu vi, eu vou deixar o grato de岸 quente